O Coroa tá chegando A onda do momento, quem não provou quer provar Pequinhos saiu de moda, só máquina de lavar Não adianta ser playboy, ter dinheiro e carrão Só beber a noite inteira, deixando elas na mão Já passei dos cinquenta, cabelo tá branquinho Mas na hora do vamos ver, pode confiar no tiozinho Passar tá bombando, espiga no Facebook Eles ficam na promessa, meu lance é atitude Boa, 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 se quer ficar de boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Boa, boa, a noite vai ser boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Boa, 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 se quer ficar de boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Boa, 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 a noite vai ser boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Cabelo branco não é velha É exército de experiência A onda do momento, quem não provou quer provar Pequinhos saiu de moda, só máquina de lavar Não adianta ser playboy, sem dinheiro e carrão Saber beber a noite inteira, deixando elas na mão Já passei dos cinquenta, cabelo tá branquinho Mas na hora do vamos ver, pode confiar no tiozinho WhatsApp tá bombando, me sigam no Facebook Eles ficam na promessa, eu lancei a atitude Boa, 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 se quer ficar de boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Boa, boa, a noite vai ser boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Boa, 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 se quer ficar de boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa Boa, boa, a noite vai ser boa Tem selo de qualidade, a pegada do coroa É todo show O anão É todo show Transcrição e Legendas Pedro Negri